Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o novo Mavic Air 2. Temos aqui o novíssimo Mavic Air 2, mais leve que o Mavic Pro 2 e mais pesado que o Mavic Mini. Como tenho recebido algumas perguntas sobre qual o primeiro drone que devo comprar, qual a grande diferença entre o Mavic Pro 2 e o Mavic Air 2, decidi fazer este vídeo para tirarmos todas as dúvidas que possam existir. Portanto, vamos comparar o tamanho, o peso, a bateria e também, principalmente, a qualidade de imagem. Mavic Air 2. Mavic Air 2. Em termos de design, o Mavic Air 2 é muito idêntico ao do Mavic Pro 2, que está mesmo aqui ao meu lado. É uma versão mini do Pro 2, mas não esquecer que o Air 2 só tem sensores frente, trás e de baixo, enquanto que o Pro 2 tem cima, baixo, frente, trás e também nos lados. O que me salta mais à vista, logo, é o tamanho das câmeras, que realmente são muito consideráveis. Apesar do Mavic Air 2 já fazer 8K em hiperlapse, o Mavic Pro 2 não, mas nada como comparar as duas imagens. Apesar do Mavic Air 2 já fazer 8K em hiperlapse, o Mavic Air 2 já fazer 8K em hiperlapse. Apesar do Mavic Air 2 já fazer 8K em hiperlapse, o Mavic Air 2 já fazer 8K em hiperlapse, o Mavic Air 2 já fazer 8K em hiperlapse. Apesar do Mavic Air 2 já fazer 8K em hiperlapse, o Mavic Air 2 já fazer 8K em hiperlapse, o Mavic Air 2 já fazer 8K em hiperlapse. A nível de bateria, como já é uma característica da DJI, ou DJI, como queiram chamar, a bateria não é universal. Portanto, as baterias do Mavic Air 2 apenas dão no Mavic Air 2. Depois, temos o Mavic Mini, como o nome diz, é mesmo Mini, mais pequeno que a palma da minha mão. É um drone super versátil, cabe num bolso, mais pequeno que os smartphones hoje em dia. É um drone que tem capacidade máxima de 2.7K, 12 megapixels para fotografia, autonomia aproximadamente 30 minutos. É um drone que foi muito falado devido ao peso, de 250 gramas, e tenho recebido algumas perguntas para saber se com este drone é necessário autorizações em Portugal. Ideias fazer um vídeo em breve em que só vou falar deste drone e sobre se é necessário ou não autorizações. Depois, temos os controladores. Este é o controlador do Mavic Mini, é um comando simples, que abre a meio para encaixar o smartphone. Temos as antenas e temos o joystick cá em baixo. E de seguida colocamos o nosso smartphone. Como o meu smartphone é iOS, já tenho o cabo próprio para ele, mas na caixa do drone tem o cabo para o smartphone Android. E aqui em cima temos o controlador do gimbal. E está pronto a ser usado. Aqui temos o controlador do Mavic Air 2, temos agora o joystick aqui em baixo para colocar aqui no meio. Este comando que também foi uma das novidades da DJI e aqui em cima temos o nosso suporte para o smartphone. Igualmente já tem a ficha do iOS, mas também vem na caixa o cabo para Android. Cá em cima também temos o nosso controlador do gimbal. Por fim, temos o controlador do Mavic Pro 2. Neste caso estamos a falar de um smart controller. Temos joysticks desta vez cá atrás, debaixo das antenas. Este smart controller já tem HDMI, o que nos possibilita de fazer directs caso o nosso cliente queira. No smart controller já temos o LCD importido no ecrã, o que pode ser uma mais-valia porque não temos que perder tempo a colocar o nosso smartphone. E não temos que estar também preocupados a nível de bateria. Cá atrás temos mais uma rodinha para mexer no F ou o shutter da câmera. Tchau! 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 Obrigado por assistir Se inscreva no canal. Pessoalmente, o meu drone preferido é o Pro 2. É um drone que eu já estou super habituado. Adoro a câmera, adoro a imagem. Mas certamente com o Mavic Air 2, por ser mais leve, vai andar sempre comigo na mala. Para além da bateria ter mais uns minutos extra de autonomia, cabe na mala. É pequeno, é super versátil. Mas nada substitui para já o Mavic Pro 2. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Vemo-nos em breve.